Essa pessoa vai falar com você antes dessa técnica acabar, ela não vai resistir. Você quer que uma pessoa fale com você? O que é que você quer que ela fale? Que ela te ama, te deseja, quer ficar com você todos os dias? Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te passar uma técnica muito poderosa e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí pra desbloquear a sua vida. Nesse momento eu quero que você se sinta muito bem. Relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente, fique tranquilo ou tranquila porque essa pessoa vai falar com você. Eu sei que você tem sentimento por essa pessoa, você pensa nela quando você acorda, quando você vai dormir, também durante o dia. Pense agora nela, pense na pessoa, pense agorinha. O que é que você sente? Quando você doa, você também recebe? Pense agora nessa pessoa com carinho, Pense nessa pessoa com muito amor no coração, sinta o seu amor, mande amor pra essa pessoa. Uma coisa é certa, quando você sente algo que é verdadeiro, quando você sente amor, essa pessoa recebe essa mensagem, a pessoa recebe essa frequência. O poder do pensamento é maravilhoso, essa pessoa vai sentir o que você está sentindo, essa pessoa não vai resistir, a pessoa vai falar com você. Agora eu quero que você pense no que você quer que essa pessoa diga pra você. Pense na frase. O que é que você quer que ela te diga? Visualize ela na sua mente. Use o seu pensamento. O que é que você quer que ela te fale? A pessoa vai falar com você. E por que é que você quer que ela te diga exatamente isso, o que você quer que ela fale? Eu vou te dizer. Porque vocês vão se tornar um casal maravilhoso e feliz. Sinta agora no seu coração essa pessoa não resistindo e sentindo amor por você. Foque agora nessa pessoa sentindo amor por você. Sinta amor por ela e sinta ela tendo o mesmo sentimento por você. Imagine essa pessoa na sua frente, te olhando com um ar apaixonado, rendido. Imagine ela te amando, apaixonada, doidinha por você. Imagine agora ela te mandando uma mensagem, ou te ligando, ou mesmo indo até você. Não importa o meio. O que importa é que a pessoa está entrando em contato com você. A lei da atração não falha. O que é que você quer? Você quer amor? Você envia amor e recebe amor? Essa pessoa não resiste. Ela vai falar com você. Antes do final dessa técnica, você vai receber uma mensagem. A pessoa vai falar com você. Porque é muito sentimento. Um sentimento maravilhoso. Essa pessoa sente isso agora. Ela pensa em você. Ela quer você. Ela sente carinho, desejo, amor. Veja essa pessoa agora, te dizendo que não conseguiu aguentar sem você. Ela não resiste. Ela quer muito você. Veja a pessoa pegando na sua mão. Beijando a sua mão. Existe muito respeito, muito carinho. O amor mais puro. Um amor doce. Muita doçura. Muito respeito. Muito desejo. Adoce o amor da sua vida. Fazendo esse amor triplicar. Você terá essa pessoa ao seu lado para o resto da sua vida. E vocês vão ser felizes enquanto estiverem juntos. Que energia maravilhosa. Você está sentindo? Eu estou sentindo. Sinta. Sinta uma paz. Um amor leve. Um amor tranquilo. Ao mesmo tempo com muita intensidade. Sinta que a pessoa tem você no pensamento agora mesmo. Ele está contigo no pensamento agora mesmo. Nesse instante. Ele está pensando em você. Ele está morrendo de saudade. Ele está louco para se declarar. Sinta gratidão. Gratidão ao universo. O amor é o sentimento que colapsa a onda. Tudo que fazemos com amor nós recebemos de volta. A pessoa vai te procurar. Tudo vai mudar para melhor. Você vai ter essa pessoa do jeito como você sonha e deseja. Pode relaxar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar em paz. Porque está feito. Está feito. Está feito. Você crê e você recebe. Eu quero que você se sinta muito bem agora. Quero que você se sinta uma pessoa realizada. Uma pessoa plena. Completa. Sinta isso. Sinta que você é alguém cheio de amor. Quero que você se sinta uma pessoa amada. Você é puro amor. Você é o mais puro e intenso amor. Você vive amor. Você vibra amor. Você é amor. Cada célula do seu corpo é o mais maravilhoso amor. Você nunca sentiu isso antes. Esse amor tão puro. Tão comovente. Eu quero que você se emocione agora. Deixa a emoção vir. Pode vibrar. Eu quero que você sinta felicidade. Pode deixar lágrima rolar. Pode chorar. Pode se emocionar. Já está feito. Já está feito. Já está feito. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu creio e eu recebo. Eu creio e eu recebo. Você já moveu a energia na direção dele. Já movimentou a frequência. Agora pode ficar com seu coração em paz. Porque a telepatia já foi enviada. Agora eu quero que você sinta alívio. Sinta alívio. Porque já está dando certo. Você crê e você recebe. A mensagem que você tanto quer já está chegando. Agora eu preciso que você mantenha esse sentimento de confiança pelo resto do seu dia. Vá fazer as suas coisas. E se você sentir que a sua energia está baixando de novo, volte aqui nesse vídeo e assista novamente. Mantenha sua vibração nas alturas. É essa confiança que vai trazer a pessoa até você. Vou deixar aqui também uma dica extra. Que é você se inscrever no canal e assistir aos vídeos que eu já fiz. Sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Assista tudo. Os vídeos se complementam. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até.